Eu tô aqui com uma lista que meu inscrito me forneceu de todos os monstros que são aceitos Na ilha mais bugada e amaldiçoada no Micing and Monsters, a Demented Island Eu já fiz dois vídeos sobre essa ilha no canal e vocês gostaram muito E tão restando alguns monstros pra eu completar nela Então vambora pro vídeo e vamos ser mais um pouco amaldiçoados Só vamos nós começar mais um vídeo nessa ilha inacreditável Ô Polar, sério, tem que continuar, tem que realmente trazer esse tipo de conteúdo Tem necessidade? Tem, cara! Não tem, isso daqui é desnecessário, meu parceiro Mas tudo bem, não tem problema, vamos lá E o pessoal pediu muito nos comentários pra eu comprar o gatalizador nessa ilha E lá voeu agora, gastaram 50 diamantes, porque agora eu tô com um diamante Comprar o gatalizador e escutar o som dele nessa ilha Os outros monstros não ficou muito bacana Aliás, tá todo mundo mutado, galera Desculpa mutar vocês, não é por nada não Aliás, nem aparece aqui a coleção dessa ilha, é meio complicado Vamos ficar quietos pra escutar o som do gatalizador? Meu Deus! Cara, eu não queria que o gatalizador fizesse esse tipo de som, sabe? Porque quando eu for pro mais 5 monstros original, eu vou ficar traumatizado Caraca, cara, calma aí, vamos com calma Vamos desmutar todo mundo, né? Tá bom, não tá? Desmuta todo mundo aí, Pedro! Galera, vamos fazer um som, vamos animar essa ilha, cara Olha que clima agradável agora, Polar, pro vídeo Caraca, dá pra dormir ouvindo uma música dessa, não dá pra falar Botamos o gatalizador com o povo pedindo a condição do bato demais, cara Eu achei que ia acontecer algo mais louco com ele Mas tipo assim, a cara dele, ele tá normal, tá ligado? Ele é um mítico, ele tá... Eu achei que ele é o mais normal dessa turma Dá pra alimentar ele, cara Diferente dos outros monstros que é extremamente caro pra alimentar Esse daqui é extremamente baratinho Ah, vou alimentar Eu não sei o que que acontece mesmo Se for amaldiçoado o meu jogo aqui, espero que nada aconteça Aí, ó, level 20, coleta ouro Obrigado pelo ouro aí, gatalizador Seja muito bem-vindo Enquanto os outros monstros eu ainda não consigo alimentar, galera É muito caro pra alimentar e eu não tenho comida pra isso Eu vou ficar devendo Acabou, Pedro Gantel Acabou coisa nenhuma, galera Vamos lá que eu vou voltar agora pra lista do meu inscrito Que ele passou alguns monstros pra gente botar nessa ilha E vai dar tudo certo, né? Era exatamente como eu queria Era uma lista pra botar mais monstros nessa ilha Obrigado a você do outro lado da tela que comentou isso Você é incrível Na verdade, foi um inscrito do meu canal gringo, galera E ele botou aqui, ó Mamutinho, eu já consegui Toy Jammer, é o dedo enroscado, já consegui O Quibble, é o Picunha, já consegui O Stog e o Stegon, já consegui O Rootito, eu já botei O Esponjoso, eu já botei E agora a gente vem pra aqui O Glopt, que é o Viscolho E o Dragongo A questão é, eu não sei como que consegue o Dragongo nem o Plexi Mas o Viscolho eu sei E é nessa ilha aqui E eu vou buscar o Viscolho Vambora A progressão do Viscolho é Folha, Água, Fogo e Teremente Folha, Água, Fogo Beleza, monstro de três elementos Eu acho que a gente conseguiu Conseguimos coisa nenhuma Veio o Bangler, galera Veio o Peixanzol, cara Aliás, por que que o meu jogo tem inglês? Agora que eu parei pra analisar Veio, galera Doze horas, beleza O Rootito a gente conseguiu A gente já tinha conseguido o Rootito, na verdade Já botei ele dentro daquela ilha, né? Beleza, eu só vou alimentar ele pro level 4 Que agora com o Rootito, galera Dá pra gente procriar o Rootito Com o Teremente E dá pra gente tentar conseguir Aquele monstro lá Cadê o Tere... Ai, cara Cadê o Teremente? Ele sumiu, mano Ele foi Reconheceu o Etemilu, rapaziada Pronto, galera Rootito com o Teremente agora Os dois estão no level 4 E agora é só passar cinco anos aqui, ó, Polar Fazendo essa progressão Porque assim, eu sei que não vai ser muito fácil, entendeu? Vai demorar um pouco de tempo Esse jogo, pelo que eu reparei As procriações, elas são meio difíceis É, vai ser duro Uou! Um dia, três horas, cinquenta e nove minutos, cinquenta e seis segundos Ele veio O homem Viscolho Bebê Cara, que ele é mó bonitinho Eu ia até ficar quieto pra ouvir o som dele Era que eu viscolho e ouvir o bebê Ele não existe, né? Não vai seguir Monsters Normal Achei ele bacana Meu Deus, você não tem papinha Meu Deus O que que eu fiz com a papinha, rapaziada? Ah, não tem problema Mano, meu porcé, não precisa alimentar mais Envia, é... O viscolho pra outra ilha, Pedro Só isso Ó, leta florzinha nesse jogo Galera, o mais importante Quando leta florzinha, ó A gente pode expandir a nossa ilha E botar mais coisas E aliás, não consegui descobrir ainda Pra que que serve esse negócio de craft aqui A gente consegue craftar uns itens Eu não sei pra que que serve direito Pronto, consegui trazer o Zeppelin pra cá E agora eu vou tacar o viscolho Dentro do Zeppelin E vamos lá Fazer aquilo lá Que eu não queria fazer Assim, desnecessário, entendeu? Mas vamos tacar Dentro da ilha Demented E vamos ver Meu Deus do céu, Pedro Olha, olha o som Já começou bem Som bacana, pessoal Beleza, tá Estamos aqui Ué Viscolho, beleza Aí, dá pra... Ué Ele virou um... Ele virou... Esse definitivamente Não é o viscolho, cara Isso eu tenho certeza absoluta Meu Deus Viscolho, o que que fizeram contigo, meu porcé? Você tá meio amaldiçoado Meu Deus Ele tá sem olho aqui, cara Galera, eu reiniciei a ilha E agora ele não tem olho, rapaziada Mas será que ele canta uma pra gente? Nem isso ele vai fazer Que isso, velho Meu Deus Era pra ser isso mesmo? Não tô entendendo É tipo... É meio que um buraco Ele vai abrindo e ele teletransporta, galera 10 FPS e o bicho assim mesmo Não é nem que o meu vídeo tá travado Ah, Pedro Gantley, seu vídeo tá horroroso Não Que isso, velho Que bicho estranho Gente, meu Deus É uma coisa mais esquisita que a outra Tá, a gente pode botar nessa ilha também o Dragongo e a Plexi Mas eu não sei como que eu consigo esses monstros Acabei de descobrir, galera A Ploende, ela tá em outra ilha Porém, eu não consigo comprar ela Na verdade, eu posso gastar 5 mil diamantes Só que acabou Nossa, rapaziada Vai ser muito caro se eu fizer isso Não, não dá pra fazer agora, galera Eu tenho mais conteúdo pra fazer Passaram-se dois dias e eu tava muito pensativo se eu continuava esse vídeo Ou eu jogava a ideia no lixo Mas estamos aqui Porque um inscrito veio nos meus comentários E comentou o seguinte Pedro, o pesadelo ainda não acabou A ilha amaldiçoada ainda restam 3 monstros Gatalizador, Dragongo e Fantominho O Gatalizador a gente já colocou O Bicho Verde a gente já colocou Mas o Dragongo e o Fantominho ainda não Aí eu fiquei pensando assim Cara, como que eu vou colocar o Fantominho? Porque assim, é meio difícil, tá ligado? Então vamos vir agora aqui pra Ilha do Doce Eu vou fazer um negócio que eu não gostaria de fazer de verdade, cara Eu vou pegar o Fantominho dessa ilha Que é extremamente difícil de procriar E eu vou tacar ele na outra ilha Se der, né? Eu nem sei se dá pra ser bem sincero com vocês Não! Não dá! Não dá pra tacar ele dentro da Ilha Demented, galera Olha só que louco, cara Dois dias se passaram O Gatalizador tá produzindo um espelo Eu não faço a menor ideia do porquê disso que está acontecendo Mas eu infelizmente não consigo tacar o Fantominho nessa ilha E eu nem sei como que faz isso Eu pensei que era teletransportando Galera, jogando eu acabei de descobrir um negócio Eu tô aqui agora no mapa do Celestial Plexi, o Pluend, não é aquele Celestial que tem no Mansing in Monsters original Eu tô rodando alguns poderes de estrela aqui Por causa que quando eu chegar no final Eu vou conseguir esse Plexi E tão dizendo que se eu botar esse Plexi na Ilha do Demented Ele vira um outro monstro O problema é que acabou meus poderes estrelarem Eu vou ter que trocar meus diamantes Por mais poderes estrelarem aqui na loja 50 diamantes é 25 desse Me desculpa, pai Me desculpa, mãe Vou ficar pobre Tudo bem, é pela maldição Que maldição, Pedregão do Liceiro Na moral, ele inacreditava o que você tá falando É... Boa noite Pô, inacreditável o Pedregão do Liceiro tá assim Tá, vamos gastar mais um Duas pegadas Exatamente o que eu tava precisando E beleza, a gente vai chegar no final, cara Tá, conseguindo esse ovo Tá, 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 tá Olha o ovo aqui, galera É só a gente tacar na ilha Que a gente consegue Olha isso E lá vem o meteoro caindo do céu É gol do Cristiano Ronaldo, rapaziada Olha ele aqui O pessoal falou que o Plix, ele canta nessa ilha Vamos checar Pô, mas aí um som meio estranho, né? O Aiso É mineiro? Eu vou trazer o Zeppelin pra essa ilha agora E eu vou... Eu acho que não precisa Eu vou enviar eles pro Zeppelin Beleza E o Zeppelin sabe pra onde que vai? Pra um lugar não muito desejado Para a ilha amaldiçoada, Demented Vamos pra lá Que chegou o momento da verdade Se dá pra botar esse monstro da Demented Ou se eu perdi tempo à toa Meu Deus Ele vira um fantominho Que isso? Gente, eu gastei meu Celestial Eu vou gastar meu Celestial Gastei um monte de bagulho Nossa, pra botar o Fantominho nessa ilha Conseguimos botar o Fantominho na Demented, galera O que acontece se eu botar ele no level 2, cara? Mano, vamos testar isso, rapaziada Calma aí O que acontece se eu botar o monstro no level 2? Eu vou vir agora aqui na Ilha Doce E eu vou coletar uns docinhos Desculpa, rapaziada Eu emocionei um pouco fazendo o design dessa ilha E aí acabou aparecendo um monte de coisa amaldiçoada aqui Desculpa Cadê a padaria, rapaziada? Constrói uma padaria aí na frente da casa do Pedro Gantle, por gentileza Vamos assar o máximo que eu conseguir 15 milhões Pô, o problema é que se eu assar um de 15 milhões É muita pouca comida, cara Eu não tenho tanto dinheiro assim Tô nem aí Eu vou gastar as comidas que eu tenho Pra tentar fazer o entretenimento pra vocês E agora eu vou gastar Ué, mas esse carro não tá certo Por que que 15 milhões eu ganho 1 milhão? E 650 mil eu ganho 400 mil Ué, isso Cara, mas vale muito mais a pena fazer o de baixo, rapaziada Meu Deus, Pedro Gantle Joguei um monte de dinheiro no lixo, rapaziada Me desculpa Level 20 Desbloqueamos aqui Novo lugar Ilha da Catástrofe Meu Deus do céu Tá, isso daí é pra um próximo vídeo Pronto, galera Depois de produzir muita comida Vamos voltar agora na Demented Island Por que o bagulho tá ficando assim Meu Deus Que que é isso? Olha o som disso Meu Deus Mano, o que acontece se eu alimentar ele pro level 2? Eu vou alimentar Não acontece nada Ele dobra E passa Pro próximo Você quer 2 reais ou um presente misterioso? Eu quero dobrar e passar pro próximo Aí, ó Dobrou e passou pro próximo E agora, ó Perto do final a gente vem aqui O mamutinho tá cantando Dá pra ouvir muito pouco É um som extremamente bizarro E esse bicho verde cantando de novo Meu Deus do céu Acabou, Pedro Gantley Acabou com coisa nenhuma, galera Tô aqui no canal do Terra Fim E ele fez o som completo da Demented Então o único moço que tava faltando Era o Dragongo E meu Deus Olha o Dragongo Mano, o que que aconteceu? Ele ficou calvo com o olho E teve ilu na área, rapaziada Ô, Ellen Bota o Dragongo original na tela Esse é o som completo da ilha Olha ele tocando, ele tocando Ué ele, ué ele Mano, o que que acontece com o rabo dele Que fica tudo esguichado? E ainda estamos aqui com mais um vídeo Do My Singin' Monsters Perso Não me explique Mas esse cara botou um monte de monstro Que eu nunca vi na vida Na ilha E agora a gente vai escutar o som completo Isso aqui Ele gravou diretamente do... Android 0.1 Mano, tipo, o que que é isso? Por que que tem um bicho com treinó aqui, cara? Meu Deus O cara tá gravando diretamente do Nokia Tô brincando A gravação tá boa, cara Olha o Void Korn cantando O Void Korn cantando Ele fica sussurrando bem baixinho, Ellen Dá replay pro pessoal ouvir Olha o Sibilinha fazendo som agora Meu Deus do céu E é assim que a gente vai ficando com a ilha amaldiçoada Essas são as últimas atualizações Se eu lançar alguma coisa nova Eu trago pra vocês 1.500 likes Beijo no cheiro Um abraço até amanhã Tchau, tchau